Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Pode ter certeza que eu vou lá. Agora vai pegar. Isso é muito bom, velho. Uma bolita de golpe. Isso é, mas tem que ser mais assim. Bolita de golpe. Não, tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Uma bolita de golpe. Uma bolita de golpe. Tá tipo assim? Tem que ser essa voz de cigarro. É, uma voz de cigarro. Aí, foda. Eita, meu parceiro. Fona. Nunca vi tirar e perder. Ele sapeca. Também não. Bora, torretão. Confesso pra você que dei uma descida ali. Cheguei ali. Voz do homem tranquila. Voz do homem, ela é serena. Uma paz interior que contagiava. Aquela tranquilidade no olhar do soldado que já lutou e venceu em inúmeras guerras. Rapaz. Toma. Eu vou falar pra você. Bora que bora, Dali, que Dali, meus queridos. Pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. É o conflito entre Tio Nine e Deimos. É isso mesmo. Infelizmente tivemos aí a despedida do Elzinho, mas ainda temos Tio Nine. Essa lenda viva que tá indo pra cima. Tá jogando o Gelo avançado. Vem tentando da bala. Vem se encontrando ali agora. Vai ficando complicado pro Dali. Vem pra cima. Ali agora o Tio Nine. Vem se enfrentando. Vem pra cima. Zona elétrica se aproxima até esse momento. E Tio Nine avança. Vem tentando da bala. Vem dando aquela bugada, meu Gelo. Que agora tá tentando da bala. Dando aquela bala. Já dando o peito de um lado, o peito do outro. Vem ali agora se movimentando. Tio Nine, vem na trocação. Se botou ali. Ficou preso no Gelo. Não desbugou. Rotaciona. Vai pra cima do adversário. Vem tentando da bala. E com isso o Brasil vem pra cima junto com a gente. Vem se movimentando ali agora. O Tio Nine. Se movimenta a esquerda, a direita. Vem tentando da bala. Vem ali agora com a movimentação. E se não há nenhum momento. E se aprecia o jogo Gelo. Se defende. Tio Nine. Vai pra cima se movimentando. A zona elétrica já vai sendo demarcada com o último ponto. Se movimentando ali agora. Parou. Respirando nesse momento. Tio Nine utilizando aquele kit umérico. Tão lindo, Adam. Tão lindo. A movimentação do Tio Nine é... Você é ridículo, Tio Nine, se movimentando. Meu Deus do céu. Que movimentação insana do Tio Nine. Vem pra cima ali agora. Se movimentando. A zona elétrica ali também se aproxima. Vem pra trocação. Vem tentando dar aquela... Segura o peitão. Vem seguiu ali ainda. Vem seguiu ali ainda. Vem seguiu ali ainda. Vem pra trocação, Tio Nine! Uh, rapaziada. Falando em coisa boa. Clica no primeiro link da descrição agora aí. Flora do seu ID aí na buia, rapaziada. Flora do seu ID pra ganhar 600 gimas. Quem quiser ganhar 600 gimas agora. Assistindo a live, tropa. clica no primeiro link da descrição aí do YouTube. Só os primeiros a clicar aí, beleza? Corpo mata a alma. Sensacional, assim. Olha isso. Tá voando, Tio Nine. Olha isso. Uma bonita de gorro. Tentei. Tentei. É isso. O quê? Colou? Mano, ficou maravilhoso. Tipo assim, vou falar por mim, tá? Eu acho maravilhoso a língua... O espanhol. A língua espanhol. Nossa, mano, o que é isso? O que mudou? O que é isso? É... Vou aproveitizar o ID. Eu vou no poder agora. Quando eu voltar, já vai ter terminado. Vai ser 7 a 0. Ô, louco. Que mijada é essa, mano? Já volto. É, a chacoalhada na velha copa. Já volto. Bora que bora da liquidar. E foi pra cima ali agora, Demons. Eu venho ali agora... Opa, deu uma alugada no gelo, hein? Deu uma alugadinha no gelo. Foi liberando ali agora, Tio Nine. Vem jogando gelo novamente. Vem na trocação, já marcando de Versailles. Tá indo pra cima com tudo. Tá indo pra cima com tudo nesse momento. Vem dando bala. Tio Nine se movimentando. Não está pra brincadeira. No dia de hoje. Vem ali agora, sendo marcado. Vem ali agora, tentando fazer o pré-file. Joga gelo, se defende. Tá indo com tudo pra cima. Tá na seriedade nesse momento, Lara. Tá jogando muito. Tá vindo pra cima, né? Realmente, o Demons tentando recuperar essa partida. Tentando garantir o pelo menos um round pra cima do Tio Nine. E o poder da cadeia livre na parte da galera gringa. Vem ali agora, se movimentando. Tio Nine. Vem ali agora pegando o centro. A meiuca nesse momento. Ó você aí, todo Brasil que nos acompanha. Tá acompanhando esse X1 maravilhoso. É a X1 mundial, meu querido. Nossa. Vem pra cima ali agora, Tio Nine. Já subiu ali agora sim. Você põe pra cima, Tio Nine. Tá na live aí, galera. Cavalo, tamo junto. Alanzeira. Salve, Luiz Guilherme. É nóis. Sendo amassado por um brasileiro. Triste pela saída do Leozinho. Tamo junto, meu parceiro Arroz. Feliz com o amasso do Tio Nine. Obrigado pelas fogueirinhas aí, Adriel Aspen. É nóis, mano. É Tio Nine, cara. Trocação, vai, moz. Tio Barão tá na área, hein. Ó. O Tio Tio Barão. Lembra disso, Id? O Tio Tio Barão. Tio Tio Barão. Não, o desenho. O Tio Tio Barão. Não, não lembro não. Ah, ele tá mentindo pra gente. Estou olhando que ele tinha pagado de dormir, hein. Tá mentindo. Dos mesmos criadores de Scoob. Dos mesmos criadores de Capitão Caverna. É. Não lembro não. Tio Tio Barão. Lembro não. Isso aí é... Isso aí não é da minha época não, mano. Se forçar um pouquinho, não é, Radão? É uma da foto. Caralho. Que isso? Nossa, mano. O confronto da noite. Você que tá no YouTube, clica no primeiro link da descrição e floda seu ID muito, mano. Floda muito. 600 gimas aí. Comprar aquele passezão, tá ligado, né. Vamos ver se ele vai fazer aquela estratégia de todo gringo aqui em Capitão. De chamar o brasileiro do campo aberto. Vem pra buia, mano. Nesse sentido, né, Radão? Ih, como é que foi? Desculpa, eu não peguei o finalzinho que tu falou. Tela o Tio, tela o Tio. Foi mal, foi mal. Perdão, chat. Ah, é verdade. Me perdoa, mano. Meio que... Às vezes é um cara que sente mais confortável que isso. É verdade, mano. Os dois rounds... Mano, os dois rounds de peleio. O gringo ele ganhou, mano. Tem que ir lá o Tio, velho. Vocês falaram tudo, cara. De igual pra igual. E tá ganhando, né, no caso. É isso. É verdade, chat. Tio Nine se movimentando. Tio Nine ali agora. Bora ver o Tio. Vai, bora. Vem jogando pra cima. Se encontraram. Vem ali agora. Vem marcando adversário. Esse é o momento que vai pra cima o Tio Nine. Vem dando muita bala. Vem pra cima. Eu falei! É isso! Vem marcando na trocação, Tio Nine! Ah, meu parceiro. Flora da boa, chat. Jogo com essa gameplay do cara. Tem mais aquilo que temos de melhor no Brasil. 20 drops em 10 minutos. Só aqui mesmo, hein, chat. E também a inteligência, a sagacidade do Tio Nine. Foi pulando ali, fazendo aquele pré-fire. Se movimentando, indo pra cima. Vem ele agora. No momento certo. Foi pra cima, mas agora foi de bocaço, Tio. Nesse momento, o seu televisor, do seu computador, notebook, macbook, do seu tablet, e qualquer lugar que você esteja nos acompanhando nesse momento, marca a gente lá. Filipe, não marca a gente. Nesse momento, o Tio Nine vem pra cima, Tio Nine! Na última parte, infelizmente, já perdemos nosso leãozinho agora. Já torceram o Tio Nine. É isso, meus queridos. Flora da 29, chat. Flora da todo mundo da buia do YouTube. Flora da 29. Daqui a pouco, vocês falam dele, mano. Vai. Bora. Tocida pro homem. Matou o Vipo, tá? O time, meu Zadão. Coisa bonita, puxou a 12 aqui. Só que a 12 é muito forte, não é uma pronta. Não é como fazer o desenfenho. A UB também tá muito forte aqui, aqui a gente vai ser em G. Então, só mais Tio Nine. Agora jogando G, não foi pra cima. Tio Nine, já viu o posicionamento do gringo. Que bala foi essa, mano? Eu falei, velho. Eu tô zicando, Deus e o mundo. Mano, que finalizou o Tio Nine. Cara, é match point. Só falta um round pro Tio Nine aí, rapaziada. Ganhar a primeira da MD3. Bora. First Blood. Nossa, velho. Ele deu de quê? De AUG? Deu de AUG, velho. Não, tá demonstrando ser um jogador muito forte nesse X1 Mundial. Bora, Tio Nine. Bora, Tio Nine. E o Brasil tá contigo, meu querido. Vem ali agora o Dinos. Vem tentando subir aquele capa ali agora. De AUG. Aí não pra cima. Ele que vem ali agora de AUG. Tá de MD1014 ali nas costas. Sabemos que é uma arma perigosa. Isso vai tirar a mão dos gringos. Que tem uma habilidade aí meio que surpreendente. MD1014. Mas do outro lado, nada mais. E ninguém menos. Do que Tio Nine. Foi pra cima dele agora na trocação. Marcado Tio Nine. O importantly do Tio Nine. Que Magivern. Cara, é absurdo. Eu vou falar pra você, viu,ウíde. O Jean tem aí também Uma habilidade incrível Com a M10-14, viu? Pesado Justo ali o O confronto do LD Jogou muito o LD Aí já deu as explicações dele Estava lagado, né? Sabemos aí Que os brasileiros não estão jogando No serve gringo meu Deus do céu, cara Mano, o straight do 2-9 é sobrenatural De rápido, velho Ele é muito bom, mano Cara, que bala rápida Começando com tudo, 1x0 Lembrando, Tural, para quem está assistindo a live de agora Se o 2-9 levar essa Ele já está classificado Para as quartas de finais Então, bora ver Eu creio que só falta mais uns 4 dias Para a gente terminar o campo total Vai ter amanhã 6 horas da tarde também, rapaziada Outros jogadores que daqui a pouquinho A gente vai passar os nomes, fechou? Vai ter também dia 7 e 8 A... Se eu não me engano, a semifinal já, né? A semifinal Então o pau vai quebrar, meu parceiro Com certeza Agora, Radão Desculpe Eu me empurro, meu Nossa! Esquece! Nossa! E o motivo é esse Esquece! Eu sei que tem um delayzinho para vocês aí Mas não tem como a minha reação, mano É só... Quando eu falar nossa É só falar nossa também, mano Só... É só zoom, pô Que isso, respeita É verdade Deixa o aglustimento Vou falar um negócio para você, viu Radão A gente já está fazendo as gravações Eu soltar um spoiler, tá? A gente já está fazendo as gravações De Vlogs Curiosos 15 A Fuga do Azir Muito bom Muito bom, muito bom Bora que bora da liquidar Olha isso Olha o 2-9 Vem fazendo o prefire ali agora Na confiança O jogo hoje Ele avança para cima do adversário Se movimentando Vem ali agora pelo lado de fora Vem tentando dar bala De longe Vem tentando ali agora também Tentando provar que não só de algo Vive o jogador de free fire Mas... Essa foi calculada, hein, Radão Não, nossa senhora, velho Sério A movimentação do 2-9 É diferente Ele é muito diferenciado O jeito que ele joga A fluidez que você vê A movimentação dele É... O jeito que ele crava o pixel A velocidade que ele faz No strafe e volta É... É ridículo Assim, é ridículo Sinto uma inveja ardente Queimarem meu coraçãozinho impuro Vou falar um negócio pra você, viu Jogando gelo Um do pra cima Muito cuidado Jogou muito Demais Nossa Que bala, filho Que bala, filho A gente fica sem palavras Eita, meu parceiro Rapaziada, segue aí Falta muito pouco Pra 900 mil seguidores Torretão Ainda Chuva de fogueirinha aí também Meu parceiro Deixa o likezão aí Pra 50 mil likes 50 mil likes, irmão Meu Deus É isso, meus queridos Bora que bora Da liquidar Pra você que tá aí no YouTube Já deixou aquele likezão? Já se inscreveu? Ainda não? Esse é o momento, meu querido Esse é o momento Melhor momento que esse Não tem Então vai se inscrevendo aí Rumo a 900k de seguidores Pra você que também Tá aqui junto A gente Na boia-chuva De fogueira Meus queridos Bora que bora Da liquidar Vendo esse Espetáculo Esse maravilhoso Esse Imparável Do Tchunayne, Radão Coisa linda Que homem maravilhoso Olha isso, mano Olha a movimentação Desse maluco, mano Se movimenta demais Vem ali agora Tentando fazer o preparo Pra cima do gringo Tá utilizando ali agora Reparador de política paciente Vem pra cima Vem jogando gelo Vem pra trocação Inspirando uma brecha Pula no aberto Pula no aberto Tranquilamente O Tchunayne Vem ali agora Se movimentando Tá ali agora Vem pra cima Zona elétrica Também se aproxima Galera tá ali agora No aberto Se movimentando Muito o Tchunayne E também Se protegendo Demais O temos E Zera Foi essa De bala Cara Bora que bora Dale que dale Vamos ali agora Com o Demais O Daimais Se movimentando Vem puxando ali agora Pro aberto Puxando pra esquerda Vugo direita Do Tchunayne Nesse momento Ali agora guardando Tchunayne Por enquanto Ainda não deu as caras Olha o Demais Até agora Aqui Em Centosa Aguardando O Tchunayne Indo com um pouco Mais de cautela Ou acha que vai Continuar com a mesma Movimentação Corradão Não acho que ele pode Segurar Eu acho que ele pode Segurar um pouquinho A gameplay Mas a confiança Do Tchunayne Tá no alto Então Sinceramente Qualquer coisa Pode acontecer Vem pra cima O Tchunayne Nesse momento Vai ficando preso Dentro do seu próprio Gelo ali Agora também Vamos esperar O Tchunayne Tirar o gelo dele Vem se movimentando Gelo ali agora Tete a tete Tentando fazer o profil Pulando pra esquerda Tomou o palácio Ali agora Do Tchunayne O Tchunayne Digita 29 E bora que bora Falta pouco Troca 3x2 Para o Tchunayne Nesse momento Opa Tropeçou ali no primeiro degrau Você viu Radão Deu aquela tropeçada De leve Só que Não foi nem uma tropeçada Foi um tropecão Mas já voltou Tá de boa E o Torretão O Tchunayne Tá vingando O Splash Né Não foi o Demons Que amassou Verdade Tem essa também Tem essa também Você vê que no primeiro Confronto do Tchunayne Ele brincou muito Brincou absurdo Dessa vez Ele falou Que ia vingar O Tchunayne E vou falar pra você Viu E vou falar pra você Viu Missão dada É missão cumprida Bola Tá me atirando Com o meu fuzinho Afasta Moleque Que bala foi essa Mentirosa Cara Que que é isso Não Tchunayne Que inclusive Falando Aproveitando o gancho Logo do Splash Estava do lado Vendo o Splash Jogar contra o Demons Inclusive Demons ganhou Do Splash Mas agora Tchunayne Duda aquela vingança Conseguindo Já garantir um 4 a 2 Muito bom pra gente E lembrando Tchunayne ganhando essa Já 12 de fase Tropinha Compartilha a live aí Vão bater 40k no Youtube aí Meu parceiro E 50k na buia Bora aqui Bora agora Meu irmão Agora Compartilha geral aí Mano Compartilha pra sua família Sua avó Seu tio Seu tio O louco Olha Olha isso Capa de um lado Capa do outro Essa bala foi maravilhosa Para ambos Vem se movimentando ali Agora Tchunayne Vem puxando Pelo lado de fora Vem fazendo aquele pre-fire Aquele pre-fire Que muitas das vezes Deu certo Viu Muitas vezes A qual Tchunayne Fez esse pre-fire Deu certo E continua Vem pra cima Naquela confiança Olha isso Se encontrando Vem dando muita bala Subindo aquele Capa maravilhoso Sem mais Não dá Não Gringo e Tchunayne Estão jogando Quase o mesmo tempo Tchunayne que agora Deu uma sobressaída Insana Em relação Ao demos Demos que até Que tá realmente Jogando bastante Conseguiram acompanhar Um pouco O estilo de jogo Do Tchunayne Mas Tchunayne Não tá pra brincadeira Aqui Já quer ganhar logo E quer levar Os 15 mil Premiação pra casa Viu É o Tchupika Mano É o melhor do mundo Eu vou falar pra você Que ele tá Nesse momento Pikachu Vingando o Splash E vou incluir Nesse pacote Também O Leozinho Tá Incluir nesse pacote Também O Leozinho Que né Infelizmente acabou Ficando pelo meio Do caminho Mas nesse momento Estamos fechando Respeito Respeito Não tem nada Definido 5 a 2 Mas Radão Vai dar lógica Vai dar lógica Eu vou fazer Uma análise profunda Aqui Sabe o que que tá Faltando no Dimons Pra ele ganhar O Tchunayne Ódio Tá ótimo Porque o Tchunayne Tá muito piscola Amigo pra vingar a gente Na moral Ele vai pular na parada Olha isso Vem dando muita bala Aqui agora o Tchunayne Vem dando aulas Vai pra cima Ali agora do Dimons Olha isso mano Vem passando ali na brecha Vem jogando gelo Se movimentando demais Não dá É o melhor É o melhor É o melhor Porra Eita Tchunayne é uma esperta Que nunca Pra poder conseguir garantir A classificação Pra próxima fase Seis pontinhos Contra dois É agora É a hora Bora ver se o Tchunayne Consegue Zelica Quá quá Uá Foda patinho Chat Foda patinho Rapaziada Chuva de fogueira agora Chuva de like E bora pra novecentos Seguidores no Youtube Agora Nunca Nunca haverá Nunca serão Jamais serão É isso Bora que bora Puxou 12 Puxou 12 Puxou do lado Puxou do outro Tá indo pra cima Tchunayne Vengando muita bala Vai ficando ralfado Já utilizando ali agora O reparador de colete Capacete Vengando utilizando ali agora Também O kit médico Respirou Parou Ali um pouquinho Calma Respira Relaxando Puxou pela direita Avançando Do Tchunayne Do Tchunayne É isso É isso É isso Isso mesmo Bora que bora Dale que dale Tchunayne 6x2 Tá tentando ali agora Olha isso Jogou gelo Tá tranquilo Tá igual Arroz e o bó Vem com a trocação Ali agora Vem tentando Vai dar Tchunayne Vai dar Tchunayne Vai dar Tchunayne Vem com a vingar Splash Tá cumprindo a missão O domínio muito grande Da 12 Sempre teve Tanto no mobile Quanto no emulador Parece que é cultural Dos caras Sabe Falou tudo Rapaziada Falta mil seguidores Aí para 900 mil seguidores Deixa o like Não segue o edizão Aí é nóis Tá surpreendendo muito Do jogador até o momento Surpreendendo demais Aqui Mas quem tá surpreendendo Também aqui É o Tchunayne Toma Fogueira 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 Foda 29 Esse aí Vem com a vingar Pra ficar atento Foi pra cima Com tudo É ele O homem Tchunay